Cartões da PSN, Guoplay e outras plataformas é na Pontual Games. E os melhores itens com o tema de anime você só encontra na Camisas Nostálgicas. Links na descrição com aquele cuponzinho maroto e comprando qualquer coisa na loja você dá uma moralzinha aqui pro canal. Valeu é nóis! Salve galera, saiadinho, tudo beleza? Lixo de Zumilde aqui e esse é o canal mais falido de toda a internet. Não se esqueça, é claro, das minhas redes sociais passando bem aqui na tela e é claro também dos links na descrição. Vocês já estão ligados né cara? Segue lá pra dar aquela força aqui pra gente. Pois muito bem meus amigos, hoje aqui então troco pra vocês algo que eu fiquei muito feliz e eu sinceramente sempre pedi pra que fizessem isso em um mod. A nova Beta X do Temkaichi 4 trouxe muitas coisas boas, muitas atualizações e coisas importantes que eu acho que muita gente gostou. E também teve coisas não muito boas, mas eu já falei sobre isso. Hoje então falaremos sobre a melhor atualização, a melhor coisa que fizeram nessa Beta X aqui. Mas antes é claro, não se esqueça de deixar o like aqui nesse vídeo e isso é muito importante. Se inscreve no canal caso seja novo aqui, chegamos a 1 milhão de inscritos, essa placa tá quase chegando, vai ter live especial de unboxing. Pois muito bem amigos, vamos começar aqui então né, deixa eu me assentar aqui direitinho. Cara, eu não preciso fazer cerimônia, não preciso fazer drama, não preciso fazer suspense porque está no título, está na thumb e é realidade, é a verdade cara. Mr. Satan, ele se tornou o novo melhor personagem de Dragon Ball Z, Budokka Itenkaichi 3 ou 4, tanto faz né. Sinceramente, ele se tornou um dos melhores, um dos mais roubados e a gente vai analisar aqui agora as mudanças que fizeram aqui no homem mais forte do mundo. Muito bem, teste rápido. Mr. Satan vs Broly, tá? Vejamos então aqui quais foram as atualizações que eu tanto falo com tanta alegria, né. E vocês irão entender o que foi que aconteceu, eu ainda estou sem entender nada meus amigos. Muito bem, entenda porque o Mr. Satan se tornou o personagem mais forte. Percebam esse combo. Cara, o combo dele tá simplesmente quase que idêntico ao Goku Migate. Cara, ele tá com muito hit, tipo assim, muito hit mesmo, tá com muito combo. Dá só uma olhadinha nisso aqui, velho. Olha isso aqui, mano. Ele tá muito roubado. Perceba que agora ele tem 4 barras de HP também, ou melhor, 5, porque são 4 verdes e 1 vermelha. E as skills continuam roubadas do mesmo jeito. Vamos lá então. No caso aqui, super punho dinâmico. Bora buscar. Infelizmente esse ataque ainda sofre daquele probleminha, né. Às vezes acerta, às vezes não. E olha o HP que isso arranca, velho. Olha o HP que isso arranca, mano. O presente bomba, ele foi atualizado, né. Agora ele faz com 3 barras de Ki ao invés de 2. O que eu acho justo, né. Porque senão fica muito roubado. Receba. Né, então... Cara, o Mr. Satã simplesmente agora tá roubado pra caramba. Assim, tão absurdo. Tão absurdo. E às vezes esse ataque não acerta, né. Então tem que tomar cuidado. Fora que ele tem o... O falso coragem no nível 1. Falso coragem. Mano, isso é melhor que barreira Android. Tá? Olha isso aqui, mano. Falso coragem. Cara, melhor que barreira Android isso aqui, mano. Na moral, olha isso aqui, velho. Nível 1. Cara, o Mr. Satã é o novo deus da apelação do Tenkaichi 3. Entenda. Vai ser esse o título. Entenda. Colocar seu Entenda no título e é isso aí, mano. Então é basicamente isso. Agora vamos fazer um desafio, uma batalha um pouco mais difícil, tá. Vamos fazer então um 1x3. Beleza? 1x3. Vamos ver então aqui. Vamos lá. Mr. Satã versus... É... Goku Blue. Tá. Goku Blue. Pera aí, não. Pera aí. Isso aqui tá errado. Deixa eu arrumar aqui. Pô, fiz burrice aqui. Fiz burrice aqui. Rapidão. Muito bem. Mr. Satã... É... Ele tem 3 skins. Deixa eu colocar skin 3 aqui só pra ver um negócio. Beleza, então. Vamos colocar aqui ele. Coloca o Goku Blue. Coloca o Vegeta Blue. Coloca o Vegeta Blue também. E vamos colocar o próprio Godita Blue. Vamos colocar o próprio Godita Blue aqui. Beleza. Isso aqui vai ser no mínimo interessante, cara. Vamos lutar aqui. Vejamos como é que eu vou me sair nesse 1x3. Vejamos se o Mr. Satã tá roubado de verdade. Vamos lá. Não mudou muito a skin não, né? Talvez a skin 2 mude. Vamos lá. Vamos ver aqui. Receba. Receba. O cara tá muito roubado, mano. Muito roubado mesmo. Eita, Priula. Tomei. Que isso, hein, Goku? Ah, o Goku tá me trollando. Receba. 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 Eita, Priula. Vai buscar. Ah, mentiroso, Goku. Que isso. Nossa, essa Beta X tá muito boa pra fazer combate mesmo. Eu fiz o vídeo lá, né, do gira em full pistolaço. E muita gente falou que eu não usei a Beta X porque eu tava com medo de apanhar porque a Beta X tá mais difícil. Então, por isso que eu fiz o vídeo na Beta 8. Isso não é 100% mentira. Eu fiz na Beta 8 porque lá o pessoal tem menos HP. Então, realmente, seria menos difícil. Mas, sim, realmente a Beta X, o modo combate, ela tá um pouco mais complicado mesmo. O CPU tá setada de uma maneira transcendental aqui, entendeu? Vamos ver se eu vou conseguir vencer eles três só no combo, sem eu usar tanto especial, sem apelar tanto em presente bomba. Ih, tomei. Talvez eu apelhe no presente bomba no final quando eu tiver pra morrer. Cara, a realidade é o seguinte. Fazer um X5 com o Mr. Satã é realidade agora, mano. Fazer um X5 com o Mr. Satã é realidade já, mano. Hum, tá azedando aqui pra mim, galera. Tá azedando, perde muito HP. Hum, o CPU tá espertinho, hein? Vamos lá. Droga. Bem, bem na hora que eu vou falhar os Coragem. Hum, apanhando demais. Nossa, o Verdito acabou com o meu HP, mano. Foi aquele Final Flash dele. Muito bem, vamos apelar agora um pouquinho em presente bomba. Fazer aqui o Falso Coragem. E ruxar. Ah, que isso. Esse TP se virando aí, Verdito. Ei, apanhei demais aqui, ó. Acho que o Godita vai acabar comigo, hein, galera. Acho que o Godita vai azedar pra mim, mano. Ah, que isso. Que TP é esse, velho? Ih, que mentiroso. Que mentiroso esse TP, hein, Verdita. Caramba, que mentiroso, velho. Que TP mentiroso, Verdita. Pô, ele deu TP ruxando, mano. Nossa. Tá muito difícil essa Beta X aqui, velho. Na moral. Bora buscar. Ele não quer morrer, mano. Nossa. Nossa, vacilei, mano. Olha o HP que ele ficou. Meu amigo, meu amigo. O Miled, o Miled. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos fazer o último x1 contra o Godita. Cara, eu joguei mauzão, viu? O Verdita acabou comigo, velho. O Verdita acabou comigo, mano. Muito bem, então. Eu vou colocar o Verdita só. Vou colocar o Evolution e o Godita, já que eu não derrotei, né? Vamos lá. Tem que dar bom agora. Muito bem. O que a gente percebe na Beta X é o seguinte, cara. A CPU tá meio que setada pra quando tiver de costas ser, assim, raras as vezes que tu acerta um Costa Break, né? Então, deixar o adversário de costas na Beta X não é lá uma boa ideia, né? Mas, cara, eu tô gostando muito de ver o trabalho maravilhoso que os caras fizeram no Mr. Satana. Ele tá realmente muito bom de jogar. Agora ele entra num time, tá? Agora ele entra num possível time perfeito pra combate. Com licença, amigo. Vamos fazer aqui uns combinhos diferentes? Realmente, cara, quando tá de costas, tá difícil acertar, viu? Quando tá de costas, tá difícil acertar. O ideal seria eu não deixar ele de costas, velho. De costas tá dificultando muito aqui a vida. Cara, mano, mas esse falso coragem no LV1 tá ajudando demais, mano. Ah, acabou, 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 acabou. Bem na hora. Verdita, tu acabou com a minha alegria, velho. Adoro esse X dele, mano. Aí vem ele. Sempre cai, sempre cai. Perceba aqui o presente bomba. Eu não diria que ele teve um downgrade no dano. Sei lá, acho que é impressão minha. Nossa, é tão bom quando acerta, velho. Porque quando não acerta, o dano é mínimo. Perceba. Pronto, agora ele arrancou só uma barra de HP minha, né? Vamos tentar jogar sem deixar o adversário de costas, né? Faça tanta pose não, amigo. Receba. Receba. Dessa vez vai acertar. Por favor, dê o dano corretinho dessa vez. Receba, receba, receba. Ah, nossa, muito difícil acertar, velho. Será que se eu fizer o falso coragem aumenta mais as minhas chances? É, se eu fizer era bom, né? Perdi o time desse combo todinho. Nossa, parece um Rasenga, a bola de energia aí. Ah, tu se aproveitou de mim, né, velho? Ô. Ué, se aproveitou demais, mano. Se aproveitou demais da minha nobreza agora, tu. Ó, gordita, na moral. Se aproveitou demais. Vamos lá. Não subestime o controle original do Playstation 2. Ótimo. Esse vai ficar um pouco mais longo do que o que eu queria, mas tá de bom tamanho. Receba. Vai acertar dessa vez, confia. Nossa, velho. Nossa! Só vai reto. Ah, eu achava que ele perseguia, senão eu tinha tentado dar TP, mano. Nossa, velho. Nossa, quase que é o estrago aqui, mano. Receba. Vamos dar aquela peladinha no final, só pra garantir que a gente vai perder. Só pra garantir que a gente vai perder, né? Mas enfim, clãzinha, eu creio que basicamente seja. Vai ser um gostado desse vídeo. Drop like se você gostou. Se inscreve no canal e comente aqui abaixo o que você tá achando do novo Mr. Satã aqui na Beta X do Tenkaichi 4. Tá realmente absurdo, de difícil. Tá realmente insano isso daqui. E realmente gostei demais. Valeu é nóis e até o próximo.